ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Menino de 5 anos é baleado enquanto brincava dentro de casa na comunidade da Charpes, Zona Leste. O estado de saúde da criança é grave. Já no Viver Melhor, Zona Norte, a polícia resgata 5 crianças que estavam sozinhas, trancadas em um apartamento. Na Zona Sul de Manaus, ex-sargento da aeronáutica foge da polícia e é preso horas depois com drogas. Na área do Igarapé do Mestre Chico, moradores reclamam da insegurança e nossos repórteres flagram o consumo de drogas em plena luz do dia. E quem precisa emitir o passaporte deve ficar atento. Em Manaus, o serviço agora é feito no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que começa agora. Olá, boa tarde. Quem frequenta a área do Igarapé do Mestre Chico, no centro da cidade, reclama da falta de segurança, da escuridão e também do abandono no local, que é até chamado de terra sem lei. Nossos repórteres flagraram o uso de drogas durante o dia e em meio aos moradores. Quarta-feira, três horas da tarde. À luz do dia, um grupo de pessoas fuma maconha sem qualquer preocupação. Observe que este senhor passa pelo local, mas isso não inibe os usuários de droga. Depois, eles percebem a câmera e vão embora. O local também é frequentado pelos moradores de rua. Caminhar por aqui, só mesmo durante o dia. Não sei se é horário aqui. Depois, deu cinco horas e vem embora. Já começa a escurecer, aí ficam os pessoal ali, né, fumando. O pessoal deve fumar, né? Aí fica meio perigoso. Este vídeo foi feito por um morador e mostra a situação à noite. O lado da peiteciária todinha. A escuridão é reflexo de um crime praticado com frequência. O furto de fio de cobre da iluminação pública. A gente já foi roubado aqui. A fiação toda que passava por baixo. Durante o dia, o João repara e lava os carros de funcionários da Eletrobras, que fica ao lado do mestre Chico. À noite, ele vira garçom de um dos poucos lanches que ainda funcionam por aqui. Atrapalha muito quem trabalha aqui? Demais. Por quê? Por conta que o pessoal tem medo de vir aqui, entendeu? Consumir, vir trazer as crianças para ir buscar no parque. Mas por causa disso também. É tudo escuro. Exatamente. É ele também quem toma conta do banheiro, que passa a maior parte do tempo no cadeado. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foi durante muito tempo a maior preocupação dos moradores aqui da área. Mas desde a desativação dela no ano passado, aconteceu o improvável. A falta de segurança ficou ainda maior. Quem passa por aqui diz que os assaltantes cometem os crimes e correm para se esconder lá. Isso soma-se ao abandono aqui do mestre Chico, que já é algo bem mais antigo. No local, não há qualquer policiamento. Assaltos são comuns e acontecem a qualquer hora do dia. É fácil encontrar relatos desses crimes. A gente estava ali sentado, conversando, e um amigo meu, e foi na hora que ele abordou a mulher e tentou puxar a bolsa dela mesmo, tirar da costa dela e tirar o celular da cintura, eu creio, né? E ela começou a lutar com ele. Se bateu e a gente viu e começamos a gritar e foi aquela onda toda. Muitos quiosques foram pichados. Nem a ponte da 7 de setembro foi poupada pelos vândalos. Mato alto, água parada, piso quebrado. O abandono é total. O governo, ele faz um colégio bem bonitinho, quando é no final do ano tem que fazer uma reforma, porque os meninos quebraram tudo. E as que não é diferente, né? Tinha que fazer também. Tinha que fazer também. Ou então botar uma segurança, né? Como lá do Jefferson Pérez tem. Com tantos problemas, a sensação é de que o clima por aqui vive pesado. Que triste, né? Olha, sobre a falta de segurança no local, a Polícia Militar informou em nota que faz patrulhamento na área durante todo o dia e desenvolve ações também no local com base no programa Ronda no Bairro. Ainda de acordo com a PM, o policiamento é reforçado nos horários de pico. Lá em Parintins, a Polícia Militar prendeu celulares e vários objetos durante revista na unidade prisional. Foram apreendidos celulares, carregadores, tesouras, cartelas de isqueiro, dois estoques, um tipo de cachimbo usado para o consumo de droga, conhecido como marica. Durante a revista, na cela onde está o preso Arlesson Souza Alfaia, de 27 anos, que matou o sargento da Polícia Militar, Fernando Júnior, em 2015, com uma facada na costa, houve um princípio de tumulto. Mas a polícia agiu rápido e controlou a situação. A ação policial começou às 6 horas da manhã. Toda a área onde fica a unidade prisional de Parintins foi isolada pela Polícia Militar. A revista de hoje, nós desempenhamos dentro do que prevê a técnica policial militar, dentro do que se estabelece a legislação penal e processual. E conseguimos fazer a apreensão de alguns objetos ilícitos, que não permitidos ali nas celas. E podemos sim dizer que foi um sucesso a revista no dia de hoje. A revista foi comandada pelo Tenente PM Ricardo Viana e dela participaram 33 policiais da Força Tática, com treinamento para esse tipo de abordagem. Ainda nesta edição, crianças são resgatadas no Viver Melhor. Elas estavam sozinhas, trancadas em um apartamento. E a seguir, ex-sargento é preso com drogas depois de tentar fugir de abordagem policial. A gente volta já já. Música Música Música